As praias de São Luís são um dos atrativos para os turistas da capital e também uma das opções de lazer para quem mora aqui. Os recursos para tratar uma das belezas de São Luís existem, mas estão bloqueados por falta de um projeto de despoluição. Os recursos seriam para a implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário nas áreas próximas ao Rio Calhau, na Avenida Litorânea. Sem os investimentos para a despoluição das praias, a balneabilidade fica comprometida. No ano passado, por exemplo, as praias da capital estavam impróprias para o banho, o que gerou prejuízos para o setor turístico. Seriam destinados também mais de 33 milhões de reais para a duplicação da Avenida dos Holandeses. O Ministério do Turismo destinou 10 milhões de reais para a despoluição das praias de São Luís, mas os recursos estão bloqueados na Caixa Econômica Federal porque o governo do estado não apresentou um projeto de despoluição das praias e, por isso, os recursos estão parados há nove meses. O primeiro passo, segundo o doutor em Geoquímica Ambiental da Universidade Federal do Maranhão, é investimento em estações de tratamento para que o esgoto não seja jogado diretamente ao mar. Diminuiria muito a poluição com a construção das estações de tratamento de esgoto, a questão também do lixo, da drenagem urbana, principalmente no período chuvoso, que muito lixo é transportado e a própria drenagem urbana contribui também, em menor escala, para a poluição das nossas praias. Então, seriam essas medidas e também o trabalho de educação ambiental com as pessoas, com a questão do lixo nas próprias praias também. O doutor explica que quanto mais se demora para despoluir as praias, maiores serão os danos, não só ao meio ambiente, como também ao turismo. Visualmente, o mau cheiro, você observa muita coisa, mau cheiro até, inclusive, isso você pode observar na foia desses pequenos bacias hidrográficas, o riacho Calhau, o riacho Pimenta, o riacho Claro lá, o riacho Jaguarema, no Arasagi. Então, todos esses riachos, eles estão lançando esgoto sem nenhum tratamento nas praias. E isso causa a contaminação, causa o mau cheiro, é uma consequência na saúde pública, em primeiro lugar, no caso mais grave, né? E também no turismo e no comércio que são afetados indiretamente com essa contaminação das nossas praias. Sobre os recursos bloqueados por conta da falta de um projeto para despoluição das praias de São Luís, a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde informou que o projeto existe e já foi aprovado pela Caixa Econômica e que os recursos já estão liberados. A assessoria informou que ainda este ano o projeto será apresentado pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira. A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde.